A marcha da vida foi uma experiência fantástica para mim. Eu agradeço muito a direção do Cláudio Israelita por ter me escolhido e acima de tudo a confiança que os pais depositaram na gente. Estamos agora no aeroporto da Itália e logo, logo a gente está de volta ao Brasil até algumas horas. Tchau, tchau! A marcha foi fantástica. Acho que as recordações vão ficar com a gente para sempre. A gente está dividido agora. Por um lado a gente não queria que acabasse, por outro lado estamos com saudade e queremos chegar logo. Então, até mais Brasil. Daqui a pouco estamos aí. Oi pessoal, a gente está voltando. Cansados, mas muito felizes e orgulhosos de tudo que a gente viveu. Estou muito feliz de ter passado essa experiência junto com esse pessoal. São todos muito queridos, muito animados e fizeram de tudo isso ainda mais especial. Estamos voltando e é isso aí. Nos aguardem. Até amanhã Brasil! Tchau, tchau! 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 Obrigado.